Olá, hoje vamos trabalhar a unidade 3, a última unidade de autoestudo. E o tema dessa unidade, essa unidade só vai abordar um tema, que é a abordagem CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. O livro-texto vai, então, primeiramente reconhecer a importância de uma abordagem CTS, em seguida vai identificar a importância da biologia na educação científica e depois avaliar as vantagens e possibilidades de utilizar uma abordagem CTS. Então, o que seria essa abordagem CTS? A abordagem CTS, inclusive, ela é sugerida nos PCNs. Então, a própria sigla já diz tudo, o C de Ciência, o T de Tecnologia e o S de Sociedade. Então, ele vai trabalhar esses três polos, fazer uma análise crítica e interdisciplinar da ciência e da tecnologia dentro de um contexto social. Então, muitas vezes a ciência e a tecnologia, como a gente já trabalhou no semestre passado, fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, por exemplo, em relação aos medicamentos que nós tomamos, os alimentos, não é a tecnologia hoje cada vez mais presente, não é, por meio do computador, não é, celulares, meios de comunicação. Mas, muitas vezes, quando a gente aborda a disciplina, né, de ciências e biologia, a gente não percebe que todos esses elementos que fazem parte da nossa vida têm uma ligação direta, né, com a ciência e tecnologia. E mais do que isso, muitas vezes a gente não percebe, não é, como a ciência e tecnologia está presente no nosso cotidiano e também temos dificuldade em analisar, em avaliar até que ponto essa tecnologia e essa ciência têm contribuído com a minha vida individual, não é, ou com a sociedade, não é. Muitas vezes nós temos que ter condições de ter, fazer uma análise crítica e opinar por diversas questões, que hoje estão aí nos meios de comunicação e muito próximo de nós, por exemplo, numa prateleira de supermercado. E esses assuntos, para que a gente consiga ter esse olhar mais crítico e condições de analisá-los, a gente precisa de minimamente ter alguma leitura mais aprofundada do que seria uma alfabetização científica e tecnológica. Então, o CTS, ele pressupõe, né, essa alfabetização científica e tecnológica e, para tanto, não é, são envolvidas três dimensões. A aquisição de vocabulário básico de conceitos científicos, não é, porque sem o entendimento do vocabulário básico, por exemplo, do que é uma herança genética, do que é um transgênico, o que é clonagem, não é, como que eu posso emitir alguma opinião a respeito, não é. Então, a alfabetização científica vai contribuir, não é, com essa aquisição de um vocabulário básico. Segundo, a compreensão da natureza do método científico, não é. A gente fala tanto em ciência, né, e hoje falar em ciência, né, já está na boca de todo mundo, já é essência comum, mas em que medida realmente nós entendemos o que é ciência, né, o que é um método científico, não é, ele é baseado em quê? Então, são questões que a disciplina de ciências e biologia pode estar dando clareza, para que a gente consiga entender melhor o que, por exemplo, a gente assiste, né, nos jornais, lê nas revistas, né. E três, o impacto da ciência e tecnologia na sociedade, indivíduo e ambiente, não é. Então, essa ciência, essa tecnologia, né, elas provocam um impacto em nós. Qual que é a opinião que nós temos a respeito disso? Então, essas três dimensões, elas envolvem a alfabetização científica e tecnológica e, portanto, a abordagem em CTS. Então, veja, né, aqui eu escolhi algumas figuras, por exemplo, o celular. É uma tecnologia, né, e que hoje tem sido muito questionada, né, em relação, que aqui é um casal, estão se abraçando, mas ao mesmo tempo que cada um está olhando para o seu celular. As pessoas hoje se encontram nos restaurantes e cada um fica conversando com os amigos pelo celular, sem dar atenção para aqueles amigos que estão presentes, não é. Então, esse olhar sobre a tecnologia, não é, é importante a gente ter essa clareza, não é, porque tudo que é tecnológico é bom, não é. A ciência, né, o que ela nos traz, né, de bom e de ruim, né. Os transgênicos, que é um tema extremamente polêmico, não é, defendido por alguns, não é, geralmente aqueles ligados a grandes corporações e que buscam lucros por trás, né, e combatido por ambientalistas que têm uma preocupação com a saúde e meio ambiente. pilhas e baterias, não é, o que tem sido feito delas, quais as consequências para o ambiente, vacinas, medicamentos, não é, até que ponto eles têm contribuído com a nossa saúde, até que ponto eles não têm criado determinadas resistências, antibióticos e criado, portanto, outros problemas. Ou seja, a gente percebe, então, a presença da ciência e tecnologia e o impacto que ela traz, né, para a nossa vida pessoal e para a sociedade. Então, é importante essa abordagem porque ela vai fazer essa relação, ela vai promover essa reflexão crítica que simplesmente o conteúdo, pelo conteúdo, não consegue fazer, não é. Alguns especialistas, alguns trabalhos científicos vêm apontando que o ensino de biologia por si só, em relação ao seu conteúdo, não é, ele não contribui para que o aluno faça, consiga fazer uma análise crítica, não é, da própria ciência ou da tecnologia, não é, a gente precisa de elementos que tragam essa reflexão, a gente precisa também discutir ética em relação à ciência e à tecnologia, não é, contrariamente a essa necessidade, a gente vê hoje que as reformas, né, no ensino, né, querem tirar filosofia, sociologia, né, essas disciplinas das áreas de humanas que conseguem contribuir com essa reflexão que nós, das áreas mais técnicas, não temos, né, meio contraditório, né, tudo isso. E a gente vê que, então, a abordagem CTS pode contribuir para a formação de cidadãos científicamente alfabetizados e socialmente responsáveis, não é, então, aqui no slide, né, eu trago, né, um casal, né, do lado aqui esquerdo, né, o planeta e as mãos buscando aqui uma justiça social, porque nem sempre a ciência e a tecnologia, ela tá, ela é acessível a todos, não é. Geralmente, os mais abastados, eles ficam com a parte, né, boa dessa ciência e tecnologia e os menos acabam ficando com os efeitos colaterais, né, com a degradação, com a poluição e assim vai. Então, esse olhar dessa abordagem CTS pode contribuir, então, para que os cidadãos busquem, né, uma justiça social e uma sustentabilidade ambiental, né, que tá ligado, né, muito próximo ao que é ciência e tecnologia. Aqui, então, em termos da discussão que eu traria para vocês dessas três unidades seria isso, mas quero lembrar também que existe uma unidade 4, que é uma unidade colaborativa, onde vocês vão ter acesso a um e-book, que é uma webquest sobre biodiversidade, que vocês vão trabalhar exatamente de maneira colaborativa essa abordagem CTS. Porque a própria webquest é uma tecnologia da informação, é uma TIC, portanto, uma tecnologia, e ela vai trabalhar um tema biológico, que é biodiversidade, mas vai envolver uma discussão social e tudo mais. Então, vocês vão ter a condição de aprofundar, não é, essa unidade a partir da leitura do texto e depois do e-book, né, o e-book, inclusive, vai trazer indicações de leituras de artigo e filme, que é muito importante que vocês leiam e assistam o filme para conseguir ampliar, né, essa visão de mundo nessa perspectiva de uma visão mais crítica e interdisciplinar. Também quero lembrar que a unidade 5 é uma unidade de pesquisa, não é, que vocês vão pesquisar alguns artigos científicos lá, mas está tudo indicado, né, no mapa da disciplina. Obrigada, bom trabalho, bom estudo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto